Música Fala galera, Vitória Neto trazendo mais um vídeo E olha só quem é que tá aqui Tô trazendo um vídeo aqui desse jogo que é Yu-Gi-Oh! Duel Links É um jogo diferenciado aí que eu tô vendo Que tá bem legal aí nos jogos E eu vou ver aqui como é que é Iniciar Vamos iniciar aqui o game Deixa eu me ajustar aqui Aceitar né, tem que aceitar essas coisas No inglês, não, vou pegar aqui Português, Brasil Iniciar aí Ah, tem que baixar, véi Sério, será que vai demorar? Iiii, sei não, hein Nossa, eu não gostei, mas Demora muito Aqui, ó Ó, tem coisa legal Yami, Yu-Gi Quando Yu-Gi Eu vou pular isso aqui Senão vai demorar muito Então Eu volto já Bom galera, voltamos aqui Então bora lá Iniciar Download concluído Nunca Nunca Selecione o seguinte Selecione o nível de dificuldade do jogo Não, eu já joguei Yu-Gi-Oh! faz algum tempo Né, eu já joguei Yu-Gi-Oh! Em cartinha né, mas faz algum tempo Bastante Bora lá Selecione o Tukaiba Vamo pular isso aqui Cês tão vendo aí Tá Português né Mas O negócio aqui É o download Ah, é claro que eu já vi falar Yami, Yu-Gi Eu escolhi ele Claro né Vê aqui Talvez eu traga uma série galera Que pra vocês Vocês apoiarem Então bora lá Tá carregando Acho que isso é a base de internet Seto Kaiba Kaiba, Kaiba Bora lá Esse aqui é um tutorial né O início Bora lá A gente começa com 3 mil de PV Ó É 2 os voos de vida PV Do seu oponente Ok Minha vez Tá Ele invocou Sérgio Palhaço Minha vez Pera Convoca o dragão Esse aqui eu já vi Essa carta é muito boa Sim, o que que eu faço? Coloca lá Aí vou eu Bora lá hein Invoca o dragão Vou se invocar Isso aqui Mudar fase Caramba Minus 800 Seu turno Mago negro Bora lá Colocar Confirma Confirma Caramba Que massa galera Olha Mago negro Vai mag Mago negro Ataque Cara Ele atacou Diret Cara Ele matou Cara Ele Tira Dois Me Kids Nunca É Ok Vamos ver aqui Se eu fico Com Yuga Ou se eu crio Um personagem Vamos ver aqui Duelo de Demonstração Ah Concluído Esse aqui foi um Duelo de Demonstração Bora lá Digite o seu nome Ah Vamos colocar aqui Vitório A Isso aí Tá Continuando Vitório Bora ver Como é que vai ser Aqui Isso aqui é Nossa cidade Boas vindas Este mundo Do duelo Um reino Virtual Dentro do Duolinks Graças a nossa Rede Online De Última Geração De Ulitions Do mundo Todos Se reúnem aqui Agora O mundo O universo Do duolinks Pode ser Por que não Começa O duelo Agora mesmo Então bora lá Vamos começar Aqui Galera Aqui Josh Vamos duelar Duelo Você pode pular Este duelo Detalhes Uso de Cartas De Magia Amadilha Nós vamos duelar Para vocês Para a gente Batalhar mais Aqui Que esse vídeo Aqui É como Estou tirando Mas vamos Duelar Como O primeiro Josh E Yuga Eu sou Yuga Cara Esse Yuga Eu vou Vencer Duol Projeto Menos Seiscentos Posicionar Deixa Deixar Terminei Meu turno Ah Você pode Ativar Armadilha Eu já Entendi Eu me lembro Seleciono Ah Entendi Você pode Colocar Armadilha Você Tira Caramba Ganhei Cara Que top Armadilha Yes Muito Top Gostei Maneiro Caramba Nível 1 Nível 2 Que massa Receber Uma gema Uma gema Esse aqui Parece Não sei não Mas Cara Massa Agora eu tenho Tipo Esse é quase igual Parecidozinho Com Clash Royale Vou ver se ele só pega Com internet Eu vou ver Que eu acho que Talvez só pegue Para passar Completo missões Vamos dar uma olhada Nas missões Bom Eu vou ficar por aqui Galera Deixa eu ver O que é isso aqui Que duvido Bom Eu vou ficar por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Eu vou ver aqui Com o decorrer do tempo Se tem mais coisas Vai Com certeza O jogo é muito bom Recomendo aí Para vocês Então Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Comenta aí E Valeu Falou Tchau Tchau Tchau